E de pôr todo mundo e pregai O meu evangelho É ordem de Jesus para a sua igreja anuncia Jesus precisa de homens que sejam valentes E muito corajosos Para falar aos cativos e aos oprimidos Jesus é o libertado É uma ordem de Jesus E não podemos recuar Jesus precisa de você Para fazer a obra de Deus Vamos fazer missões Não temas não Levanta e vai Você precisa somente dizer Senhores, me aqui Envia-me a mim Espírito do Senhor O Senhor está sobre mim E sobre você Para pregar com as novas E aos condenados A libertação Saí pelo bairro de filas Também nas esquinas Onde eles estão Falando a todo pecador Jesus é o Salvador E não há outro não É uma ordem de Jesus E não podemos recuar Jesus precisa de você Para fazer a obra de Deus Vamos fazer missões Não temas não Levanta e vai Você precisa somente dizer Vamos fazer missões Não temas não Levanta e vai Você precisa somente dizer Senhores, me aqui Envia-me a mim E em hesita Eu sei o que você Eu sei o que você Eu sei o que você Você precisa somente dizer Eu sei o que você Eu sei o que você Eu sei o que você Na cidade de Nair, o fato aconteceu, uma mulher que chorava pelo filho que perdeu. Mas de repente ela ouviu a Jesus e ele falou, não chores mais mulher, e tocando no esquife, e o morto se levantou. Quem é este homem que os mortos ressuscitou? Quem é este homem que os paralíticos curou? Este homem é Jesus, que sobre as aguardou. Este homem é Jesus, que o mar e o vento acalmou. Na cidade de Bertânia, o fato aconteceu, Um amigo de Jesus, a morte o recolheu. E Jesus disse a Marta, teu irmão vai ressuscitar. E Jesus então orou, Lázaro saiu para fora, e o morto se levantou. Quem é este homem que os mortos ressuscitou? Quem é este homem que os paralíticos curou? Este homem é Jesus, que sobre as aguardou. Este homem é Jesus, que o mar e o vento acalmou. Quando eu tinha 15 anos de idade, algo terrível em minha vida aconteceu. Uma dor tomou conta do meu corpo, e um tumor em minha perna apareceu. Meus pais tomaram-me e levaram-me aos doutores, examinando, não souberam o que fazer. Então chamaram os meus pais e me disseram, O problema do seu filho é caso sério, e nós não temos para ele solução. E novamente meus pais me conduziram, A especialistas que pudessem resolver. Bater no chapa essa mesina geografia, Então sabiam o que podiam lhe dizer. Seu filho mesmo está canceroso, Não adianta, Não adianta, não tem mais solução. Meus pais choravam e entravam em aflição, Eu que sabia da minha situação, Chorava muito, pois não queria morrer. E os crentes conhecendo meu problema, Me visitaram e começaram a dizer, Que Jesus Cristo, Ele salva e também cura, E os teus problemas Ele pode resolver. E Deus que é santo, é muito poderoso, Com suas mãos fortes, Ele me curou. E através desta minha canção, Exalto a Deus pela sua compaixão, E a Jesus Cristo, porque Ele me salvou. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos. No ano em que morreu, O rei chamado Osías, Eu vi o Senhor assentado, Sobre um alto e surrimo e trono, E os anjos que ali estavam, Cantavam uma canção sem fim, Voando uns para os outros, Clamando e dizendo assim, Voando uns para os outros, Clamando e dizendo assim, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, no ano em que morreu, o rei chamado Osias, eu vi a glória do Senhor, igual o profeta Isaías. Quando o Senhor me tocou, com uma brasa viva em mim, e agora eu fico alegre, cantando e dizendo assim. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Amor Retorno de Cristo na terra, isto em breve vai acontecer. As palavras que Cristo falou, todas vão permanecer. Eu creio e tenho certeza, estou pronto a esperar. Alerta, meu querido irmão, em breve Jesus voltará. No céu, por Jesus, eu quero morar, nas ruas de ouro eu vou passear. No lido coral, eu vou ingressar, nos flores perfeitos eu vou entoar. Na terra nós tanto sofremos, angústia e tripulação. Jesus nosso mestre sofreu, mas ele foi vencedor. Morreu pregado na cruz, pra dar seu profundo amor. No céu, por Jesus, eu quero morar, nas ruas de ouro eu vou passear. No lido coral, eu vou ingressar, louvores perfeitos eu vou entoar. No céu, por Jesus, eu quero morar, nas ruas de ouro eu vou passar. Deus olhando do céu Olhou na terra o justo no achou Enviou o seu filho Jesus Que o seu sangue por nós derramou Somente a Jesus Honras devemos dar E não existe outro santo Que pode te ajudar Não foi Pedro e não foi Paulo Não foi Tiago e não foi João Não foi Maria nem Madalena Que nos deu o seu perdão Nem a Senhora Aparecida Que o seu sangue não derramou Mas Jesus crucificado Foi quem nos deu o seu amor Meu pesado amigo Preste atenção no que vou te falar Foi somente Jesus Que morreu na cruz Que morreu na cruz para tua alma salvar Somente a Jesus Não foi Deus Honras devemos dar Não foi Pedro e não foi João Não foi Tiago e não foi João Não foi Maria nem Madalena Que nos deu o seu perdão Nem a Senhora é parecida Que o seu sangue não derramou Mas Jesus crucificado Foi quem nos deu o seu amor Você que anda tão triste E não tem paz em teu coração Aceite a Jesus Cristo Ele vai te dar uma transformação Somente a Jesus Honras devemos dar E não existe outro santo Que pode te ajudar Não foi Pedro e não foi Paulo Não foi Tiago e não foi João Não foi Maria nem Madalena Que nos deu o seu perdão Nem a Senhora é parecida Que o seu sangue não derramou Mas Jesus crucificado Foi quem nos deu o seu amor Não foi Tiago e não foi Deus Ou Tiago e não esperes Deus fala que o pai que tinha dois filhos E o mais moço disse meu pai, dá-lhe minha herança E repartiu tudo que tinha e lhe entregou E tomando a parte que lhe pertencia, esse retiro Volta filho, eu te amo Volta filho, eu te chamo Vem agora mesmo tomar teu lugar Que está vazio, porque tu saiu Mas quero te salvar Te lembra irmão, quando tu saiu da casa de Deus Tudo que tinha e o que possuía Tudo já perdeu Os tons de línguas, tons de profecias e os tons de visões Mas ainda é tempo, basta arrepender Volta filho, eu te amo Volta filho, eu te chamo Vem agora mesmo tomar teu lugar Que está vazio, porque tu saiu Mas quero te salvar Amém. Este momento vai que vai minha homenagem A este livro que eu tenho em minhas mãos Com muito amor e muito carinho eu vou lendo E vou guardando dentro do meu coração É uma arma poderosa pra batalhar Não tem censura pois será bem diferente Não é uma arma para estar sempre escondida E não precisa de pacote pra presente Ó Bíblia amada, Bíblia sagrada Nas testemunhas tu és uma sobre a terra Quem te obedece aqui não é Mas teu trabalho breve e sincera Mas eu te amo e Deus é minha testemunha Em toda vida meu prazer é te amar Quem tem a Bíblia tem você com a escritura E as medita das moradas que estará Além das nuvens, dos céus e das estrelas Todas de ouro que Jesus foi preparar Mas quem medita pela noite nem tem certeza Tem maior recompensa Pois lembra a Bíblia conhecendo a verdade E quem procura e espera sempre alcança Ó Bíblia amada, Bíblia sagrada Nas testemunhas tu és uma sobre a terra Quem te obedece, aqui não erra Mas teu trabalho, breve e sincero Mas eu te amo e Deus é minha testemunha Em toda vida meu prazer é te amar Foi esta Bíblia que nos trouxe a vitória E os romanos não quiseram aceitar Imperadores e rei nos diz a história Fizeram força para a Bíblia exterminar Mas Deus que é santo, Ele conhece, tudo sabe Ele sabia que nós iríamos precisar Desta palavra que liberta e transforma Para um dia a Jesus Cristo aceitar Ó Bíblia amada, Bíblia sagrada Nas testemunhas tu és uma sobre a terra Quem te obedece, aqui não erra Mas teu trabalho, breve e sincero Mas eu te amo e Deus é minha testemunha Em toda vida meu prazer é te amar Mas eu te amo e Deus é minha testemunha Em toda vida meu prazer é te amar Eu te amo e Deus é minha testemunha Eu te amo e Deus é minha testemunha Quantas vezes reclamemos sem motivo Por não ter um sapato pra passar Por não ter uma casa bem bonita E não ter uma roupa nova pra usar Reclamemos por não ter um bom trabalho E por isso estamos sempre a lutar Meus irmãos, isso nada adianta O importante é nós viver sem reclamar Queridos irmãos, vamos estar preparados Sempre esperando o Senhor voltar Todas as tristezas e belezas vão passar Jesus é bom, ele nos ajuda a contentar Nós devemos ser um pouco mais felizes Porque Cristo com seu sangue nos contou E por isso nós devemos ser alegres E pregar sua palavra com amor Não devemos estar ligados com o mundo Seus costumes nós devemos abandonar Vamos sempre esperar Vamos sempre esperar nosso Jesus Muito em breve ele vem pra nos buscar Queridos irmãos, vamos estar preparados Sempre esperando o Senhor voltar Todas as tristezas e belezas vão passar Jesus é bom, ele nos ajuda a contentar Este mundo não conhece a Jesus Cristo E por isso vive sempre a reclamar Pois faltando Jesus Cristo em nossas vidas Nós caímos e não podemos levantar Vamos sempre agradecer nosso Jesus Que sofreu lá na cruz com tanto amor Nossas culpa ele sofreu tudo calado E nem sequer o momento reclamou Queridos irmãos, vamos estar preparados Sempre esperando o Senhor voltar Todas as tristezas e belezas vão passar Jesus é bom, ele nos ajuda a contentar Jesus é bom, ele nos ajuda a contentar O meu batalhão é todo de branco Soldado valente de sangue nas filhas E a farra da vermelha cor branca e cor branca O meu batalhão é todo de branca Carrega no cinto a espada na pele O meu comandante só leva a vitória Pois trouxe no sono o símbolo da glória Madeiro, lavrado e coroa de espinho Bebendo vinagre em lugar de vinho Fazendo a vontade do seu coronel Eu marco meu rumo e não volto atrás E deste caminho não deixo jamais Eu levo a cruz que Cristo me deu Mostrando ao mundo o caminho do céu Eu sou isolado e não vou recuar E a farra que eu tenho eu quero honrar Pois levo no cinto a espada da lei E no coração a lembrança também E Jesus correu para me salvar E Jesus correu para me salvar E em março da vida E em março a caminete Com a bíblia na mão Mostrando ao mundo a paz e o amor E a fidelidade a nossa traição Porém minha pátria não é deste mundo Mas só um segundo, aqui vou ficar Aqui nesta terra eu sou emprestado Terminando a guerra, irei ser levado Para o meu quartel, que prepara o estar Tchau Tchau